Eu ainda vou conseguir esse negócio, véi Quando eu conseguir esse negócio, cês vão ver, véi Cês vão me chamar de bom e tudo mais, ó Vai ser, vai ser agora, vai ser agora Eu não falei! Sarve, sarve, meus amigos, como é que cês tão, véi? Cês tão, véi? É, eu não tô muito não, véi Cara, eu tô com uma dorzinha, véi Eu tô com uma dorzinha em todo meu corpo Eu tô me sentindo meio malzinho, cara Mas, ó, eu te digo uma coisa, mano Eu não vou parar de jogar Só porque eu tô com uma dorzinha no corpo Ou tá parecendo que eu vou ter Uma dor de cabeça Mas eu vou continuar, meus amigos Então, tô aqui no segundo dia E, cara, eu já tô bem melhor mesmo, cara Só tô com um pouquinho ainda de dor no corpo, mas Relaxa, hein, fica tranquilo, eu tô bem E olha só o flipzinho, mano Logo de começo, vamos ver como é que faz, véi Como é que faz o negócio Meu braço tá doidinho, mano Tá todo dolorido o meu corpo, mano Mas tudo bem Não tem problema, meus amigos Vamo que vamo, véi Eu não vou parar de jogar só por causa de uma dorzinha, não, meus amigos Bora, bora, filhão Já passando todo mundo aqui Como se não fosse nada, né E olha, eu vou te falar uma coisa Eu tô jogando muito bem pra quem tá sentindo mal, mano Mas menino, ó, ó, pular aqui Meus reflexos tão bons, mas menino Só porque eu tô me sentindo um pouquinho ruimzinho Não quer dizer que eu esteja jogando mal, meus amigos Menino, ó, o povo passando aqui de boassa Fazer até uma humildade pra eles Vou deixar eles passarem, véi Isso, meus amigos Podem passar aí, vão É isso mesmo, véi Hoje eu tô humilde, cara Porque eu quero melhorar logo, tá ligado? Ó, esse cara aqui, lindo, maravilhoso Chega mais, meu filho Bora pro lado, de alegria Ó, o carinha foi desumilde ali Tava meio que dando uma rasteira no povo, ó Desumilde, mano Oxe, mas menino Ó, não tô falando, véi Menino, desumildade, ó Mas pelo menos vamos classificar, véi Classificar logo de uma vez Que agora tá na hora de eu ficar um pouquinho quieto Porque tô cansado aí, véi De falar, véi Tamo junto Eita, eita, véi Ice heights, cara Nossa, mano Esse mapa Eu queria testar umas bolinhas, véi Especiais Tava testando, tá ligado? Tava umas bolas que eu poderia tá fazendo aqui Essa daqui me vai ao mente, véi Olha isso daqui, véi Ó, ó Mano Ai, quase, cara Mano, eu vou tentar de novo, véi Eu vou tentar muito de novo Porque eu quero acertar o negócio Calma lá Ó, mano Eu acho que eu vou acertar Eu acho que eu vou Uuuuh Quase, mano Cara, eu quero pelo menos tentar acertar Eu nem ligo pra perder ou não essa partida Calma lá, véi Vou acertar, véi Ó, mano Ai, quase, mano Calma, meus amigos Ainda tem uma tentativa O povo tá classificando ainda Acho que ainda tem uma tentativa Da gente conseguir fazer, cara Ó, calma Calma, calma Ai, meu Deus do céu Eu vou conseguir Ah Hoje eu tô pra tentar A burla arriscada, tá ligado? Ui, pivote push Cara, tem uma burlinha Que eu posso tentar fazer aqui Pra ver se eu consigo classificar De uma maneira braba, mano Então eu acho que eu vou tentar, véi Analisar como é que eu posso fazer isso, mano Tá aqui de boa Eu não vou dar rasteira em ninguém Hoje eu realmente não tô Pra dar rasteira, tá ligado? Quanto menos eu me esforçar, melhor E dá até que descansar um tech Mas tudo bem, véi Bora por aqui, ó Chegar nessa parte E olha a burlinha que eu vou fazer, véi Essa burla aqui é braba, mano Você passa por aqui, ó Nem precisa se preocupar com marreta Com player te jogando, ó Mano, ainda fiquei numa posição ótima aqui, cara Quem não faz essa burlinha aqui do lado É porque acho que não sabe, cara Que ela é boa E sério, mano Ela é muito da hora Eu acho que poucas pessoas sabem Da existência dela, mano Mas agora vocês sabem E olha, meus amigos For flip, véi Eu quero tentar arriscar uma burlinha Meio estranha Digamos que... Anjual Não sei como é que eu posso falar A versão traduzida Mas, mano, essa burlinha Ui, desculpa, pessoal Desculpa pela rasteira mesmo, cara Foi mal Mano, mancada Eles ficaram pra trás, véi Cara, eu não era pra ter usado Essa rasteira, mano Eu me esqueci Mas, enfim A burlinha que eu tô querendo fazer É essa daqui Uh, calma Quase que foi Ai, não Calma Tem que esperar o tempo certinho Ó, agora foi Ah, não, mano Não, eu desisto, cara Eu desisto Realmente não dá certo, não, mano Calma, eu tava fazendo errado Esse tempo todo Ah, agora eu entendi Como funciona, cara Quero o tiquezinho, ó Nessa parte Aí vem pra aqui Ah, tá Mano, que da hora, cara Entendi como é que faz, cara Eu só preciso tá aí Eu só preciso tá aí melhorando Mas, calma lá que eu vou conseguir Ah, vamos esperar aqui a próxima Quando der o tiquezinho eu vou Perfeito Ah, não errei o time, cara Mas dá, mano Dá, véi Calma lá Vou esperar assim que der eu vou, véi Ó, ó Eita Ah, mano Eu vou classificar logo de uma vez Porque senão não vai dar, cara Nossa, mano Eu já tô pra arriscar Umas bolinhas que eu nunca fiz, cara Não sei porquê Mas é muito bêbado Será que vai ficar só a gente classificados, véi? O povo ainda não veio de lá Opa, tão acabando de chegar Pra falar a verdade Ô, valeu aí, galinha Tamo junto, cara Dei um boostzinho Quase que ela fica pra trás ainda Tamo junto demais E, mano Parece que o povo não vai conseguir classificar aqui não, cara Olha só O povo tá vindo ainda Não sei se vai acabar o tempo Já passou um tempo bem grande Ah, não Uns apenas cinco foram pra final, véi Pô, apenas cinco? Sério mesmo? Caramba, mano Aí complicou Mas, ó Space Race no final Cara, eu acho que eu não tô preparado pra usar a burla aqui, cara Então eu vou na calma, mano Vou mais na tranquilidade Até porque meu spawn foi bem ruim, mano Mas, mesmo assim, eu vou tentar Nossa, mano Eu peguei um boost muito da hora Do povo daqui, mano Na moral Esse boostzinho foi muito bom Pessoal, a galinha tá comigo Tamo junto, galinha A galinha me traiu, véi Pô, véi Você tá de zoeira, cara Não Será que foi? Mano Será que foi sem querer isso, mano? Mas, na moral, cara Ela meio que deu uma passagem pra mim na última vez Caramba, véi Nunca mais eu confio nesse povo Ah, Maria, véi Tô triste agora Mamãe Mas tudo bem, meus amigos É assim mesmo, véi A traição chegou, véi Eu já sabia que o dia poderia acontecer Tava confiando demais Ah, mano Do céu Voltei tudo, cara Essa daqui não deu não, meus amigos Realmente Essa daqui eu acho que não vai dar pra classificar, não Traição, meus amigos É a traição Mas não tem problema, não Porque eu levei essa derrota pra pegar esse mapa E desse mapa aqui eu consegui fazer aquela burlinha que eu tanto queria, cara Foi tudo destinado a isso, cara Olha o que eu tô falando Olha aí, ó Mano Pior que é verdade É verdade, não é? Ah, quase Tava lá, véi Ainda dá Ainda dá Calma Vamos vir pra aqui Vamos vir pra aqui, ó Cara, eu ainda vou conseguir esse negócio, véi Quando eu conseguir esse negócio, vocês vão ver, véi Vocês vão me chamar de bom e tudo mais, ó Vai ser Vai ser agora Vai ser agora Eu não falei Eu não falei Eu não falei Eu falei Mas eu caí Caramba, mano Eu fiz, véi Eu fiz, mano Eu não acredito nisso Será que dá pra eu classificar ainda, cara? Tem pouca vaga, mano Mas eu vou tentar, véi Nossa, mano Que absurdo de lindo que foi agora Ui, quase que deu, mano Mas valeu Caramba, mano Tô feliz, véi Eu nunca acertei aquela bola na minha vida inteira, véi Agora eu consegui em vídeo ainda Pô, que felicidade, mano Tô feliz demais, cara Tá, vamos vir por aqui agora Que agora tá na hora de eu mostrar as minhas habilidades no Jungle Roll, cara Agora tá na hora, meus amigos Eu vou tentar fazer uma bola Ai, desculpa, rei Desculpa Mas pelo menos ele recuperou Tá ótimo, mano Ele ainda era mais um K, véi Eu não ataco esse clã, mano Foi sem querer mesmo É, eu vou aceitar, meus amigos Como forma de punição, mano Ah, véi Isso foi pra eu ter usado a rasteira, cara Nossa, que emote descontrolado, né, não? Ele tá me esperando Opa, meu filho Tudo bom? Acho que ele me conhece E aí, meu filho Vai, mano Por ter dado a rasteira, cara Ó, mas enfim Deixa eu fazer essa bolinha aqui Eu acho que eu vou conseguir, ó Ah, eita Ah, mano É complicada Mas dá, véi Ó, nossa Mano Caramba, velho É muito da hora, cara De se fazer Bora aí, zinho, mano Vai ficar pra trás Ih, eu não vou conseguir classificar Ah, mano, mas valeu a pena Classifiquei aí Não classifiquei, mas tudo bem, mano Peguei aí pelo menos a bolinha que eu queria Mano Rambo Stumble, cara Dessa vez eu não vou fazer nem uma bolinha, não Pior, cara Tem uma bolinha muito da hora Que eu quero fazer aqui, véi Tem uma bolinha muito da hora Que eu quero fazer aqui mesmo, véi É literalmente a bolinha mais difícil que eu já vi E olha só Tem um Lucas Gun Aqui do meu lado, cara Ele tem literalmente meu nome Eu vou fazer essa bolinha pra ele Ih, rapaz Deu ruim Calma lá Vou fazer essa bolinha pro Lucas Gun, véi Se liga nesse daqui, meus amigos Ó, vem por aqui, ó Ixi, mano Vai tá profícia, véi Será que dá pra eu fazer essa daqui também? Vem por aqui Ai, meu Deus do céu Mano Mano Caramba Mano Quase que dá certo, véi Um dia eu ainda acerto aquela bola Mas, mano Esse mapinha aqui Eu acertei a bola mais difícil dele, cara Nossa, eu dei um tapa no bot sem querer Foi mal, mano Eu acho que eu consegui acertar É... Quatro bolas difíceis nos mapas Eu não sei muito bem Mas, cara Foi até que bastante bolinha que eu fiz, véi Tipo, bastante mesmo Eu acho até Vem, essas são as mais difíceis do jogo mesmo, cara Se eu não tiver errado, é isso mesmo Vem por aqui Que aqui é o caminho certo, meus amigos Ó, véi Descobre aí o caminho para dois, mano Aí, perfeito, meus amigos Perfeito demais, cara Mas fica aqui no Teleform, mano Nossa, esse mapa aqui É o que eu tenho mais problema de passar, véi Porque, cara É muito difícil Ai, meu bracinho tá doendo E vamos ver qual vai ser esse próximo mapa, mano Tô querendo um lost tempo Porque tem uma bula que eu sei, véi E... Mano Caramba Jogar filme as preces, véi O jogo, literalmente, eu vi o minhas preces, mano Falei o mapa e ele veio Cara, melhor que isso Só na próxima eu vi um super slide Ih, ih Nossa, véi Que isso, cara Nossa, mano Brabíssimo, cara Eu tô sabendo jogar até, cara Bora lá Ai, me derrubaram aqui Mas tudo bem Porque aqui também é uma bula difícil Mas o que eu quero fazer Ih, rapaz Deu ruim Ó, eu nasci aqui Quote aqui que também conta como spawn Sabia não, meus amigos Mas tudo bem Ó, tem uma bula aqui muito da hora Que você vem por essa parte, ó Caso vocês não saibam Ó, tem como ficar aqui E você pode vir por essa área, mano Que da hora, mano Essa daqui eu vi num Num vídeo especial De trips Que, tips No caso, que você não sabia Que é tipo dicas Pra você não saiba Essa daqui eu também vi Só que eu não acertei Mas, cara É muito da hora Quando você acerta ali, véi Tu passa, tipo Muito rápido, cara Aquilo ali O único problema é que tem que acertar Nossa, véi Eu acertei o dinossauro sem querer Foi mal, meu amigo Foi literalmente muito mal Uma desculpa Nossa, véi Eu vou ser desclassificado Não Cara, véi Foi o karma Vai, foi o karma Eita, de novo a Ice Heights Cara, será que dá pra gente De... Falei do terra Será que dá pra gente Nem é brabo, mano Será, mano? Será? Vou analisar aqui Ó, vem pra aqui Uh, tem que começar já deslizando, cara Pode ir andando depois de deslizar Não, mano Porque senão perdo velocidade Ó, vamos vir aqui de boa Lá pra cá Ó, mano Ai, passei direto, cara Mas não, ainda vou acertar de novo Aquela bula, cara É, aqui vai ser o vídeo Das bulas mais difíceis Do, do Istanbul Guys Então, ó Ó, ó, ó Ai, não Passei direto, cara Mas, caramba Quase que foi, véi Vamos lá Mais uma vez Mais uma Uh, tá difícil, véi Essa daqui é uma das mais difíceis Mas com um pouco de prática Você consegue, mano É literalmente sorte De você cair no canto certo Na hora certa E literalmente Tem muita habilidade, mano Eu queria também Tá jogando um super slide Nessa partida Porque eu acho que tem uma bula Que dá pra fazer Que é não encostar na água Tá ligado? E o povo fala Que é uma das bulas Mais difíceis do jogo Então eu vou tentar pegar Esse mapa, cara Vamos ver se ele vai sair Aqui, mano Mas tá difícil De escolher a partida, hein Opa, Floor Flip Posso treinar aquela Bolinha de novo Daqueles negócios Eu ainda não acertei aquela Pode ser que eu aí Acerte nessa daqui Agora que bora, meus amigos Vamos que vamos Esperar esse povo passar aqui Eu espero que não fiquem presos Beleza, tranquilo Não ficaram Assim que é bom, mano Passar direto Ok, vamos ver pra essa área Perfeito Eu não vou usar a rasteira no povo Eu não quero atrapalhar ninguém Só vou esperar o tiquezinho ali No próximo, tá ligado? Assim que der o tiquezinho Eu acho que... Ah, eu acho que é mais ou menos aqui Ah, eu já peguei o time certo Caramba, calma lá Eu peguei o time certo Desse negócio Literalmente Quando aquela parte ali Cai, ó Nessa daqui Tu tem que dar esse dashzinho, cara Mas é só na próxima Tô nem aí Se o povo classificar Eu tenho que fazer essa bolinha, cara Senão... Ó, eita Eita, quase, mano Mas vou mostrar um segredinho Aqui pra vocês, véi Ó, você vindo por essa parte Você consegue ficar aqui, mano Fica preso Mas meio que tu fica flutuando aqui, cara É mó bizarro, mano Não dá pra sair daqui depois Só se tu cair, tá ligado? Mas, véi É muito da hora, mano Essa parte O problema é que é meio ruimzinho Tu ficar preso ali Mas de boa, cara Nem vai dar pra classificar essa daqui Mas eu tô feliz, véi Porque eu acertei aquela bolinha E mostrei o trick pra vocês Bora que bora Dessa vez eu vou jogar pra ganhar, mano Aqui no Jungle Roll Tem aquela bola Que eu mostrei pra vocês Porém eu não quero fazer Porque, véi Eu tô... Eu quero ganhar agora Eu vou fazer só uma vez, vai Só pra ver se dá pra eu fazer ela E tá tentando classificar mais rápido E além do mais Aqui são 16 players E eu tô numa vantagem muito boa Então vai dar pra eu fazer Tranquilíssimo essa bolinha, véi Bora vir pra aqui De boaça Tô acertando sempre essa bola agora, né, véi Não sei pela aquela vez Que eu acabei caindo Mas foi por causa do karma, mano Com a rasteira Parece que eu não sei, filho É o que o karma existe Bora vir pra aqui E ó Eita 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 Uh, quase, mano Quase, véi Ô, da hora, mano Vou tentar só mais uma vez, mano Porque eu não quero desclassificar Ah, não Difícil, véi Difícil Quem consegue fazer aquela burla ali Tem habilidade demais, cara Cê é louco? Eu não consigo, véi Acho que eu já fiz umas duas vezes Talvez na minha vida toda Do estambulgais Mano, classificar logo de uma vez Esse race ou super slide aí Pra ficar bom, mano Esse heights, cara Serve, serve Vou tentar uma vez Apenas a bolinha do meio Se eu errar logo de começo Eu vou passar direto Porque, como eu falei Eu quero classificar nessa daqui Nossa, me deram um impulso Opa Será? Será? Oh, quase, mano Ainda caí no void sem querer, mano Nossa Eita Que isso? Mano Calma 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 Tem que voltar Ah, não Não deu, véi Eu passei direto ainda É, mano Eu vou ter que fazer a burla agora Não vai dar pra classificar, véi Eu sei que eu passei isso daqui Muito rápido, véi O que? Vai dar? Mano, mentira Passei em último, mano Caramba Ainda deu pra classificar Mano, que absurdo Será que vem super slide no final? O mapa que eu tanto queria passar Sem encostar na água E space race Mas eu tinha falado que Ou podia vir um super slide Ou space race Então, de qualquer forma Eu tô bem, mano Eu falei que queria jogar nesse mapa Então, dessa vez Eu vou acertar todas as bolinhas, véi Vou terminar esse vídeo com uma vitória Espero que ninguém me dê um soco, véi Moral, cara Levar um soco é meio traumático, mano Mas tudo bem Vamos vir pra essa parte Acertei a bolinha E tô na frente, cara Eu não vou tentar Fazer essa burla do planeta Até porque Essa bolinha aqui É bem ruimzinha de fazer Bem chata, tá ligado? Mas eu vou Vou ficar aqui na liderança Mas, menino Ficar, véi Pular direto pra cá Até porque, mano Não tem por que eu ficar esperando Tá ligado? É GG, mano Eu acho que eu vou classificar Eu tô aí com a vitória nas mãos Véi, será que rola dropar Pra alguém a vitória? Eu acho que eu vou dropar Pra alguém, vai No meio, mano Vou dropar pra alguém a vitória, mano Vou ser humilde, cara Cheguei mais, meus amigos Podem ficar aí com a vitória Esperando vocês virem aqui E aí, Leãozinho Tudo bom? Quem vai chegar primeiro? É, meus amigos Ah, GG, mano Leão ganhou E é isso, véi Tamo junto